Ou seja, abençoar todas as famílias da terra E qual era o projeto? Israel Veja que Deus escolheu Israel Dentre todos os povos Como um projeto espiritual Era um projeto diferente Era o único povo Que Deus escolheu Para ser adorado de novo Então Deus por meio de Abraão, Isaac e Jacó Gera o projeto espiritual Israel Pacientemente Preparou-os no Egito Quando ele os tirou do Egito Três meses depois que o povo sabia quem ele era Vem o Êxodo 24 Aqui está o começo do relacionamento Para Deus ser adorado e descer no meio do povo Ele vai propor uma aliança De novo Uma aliança fiel Como um noivo Como uma noiva Como no dia do matrimônio Aí Moisés propõe E o povo unanime Em um som só gritou Aceitamos a aliança desse Deus Que nos tirou do Egito com mão forte Vamos ser fiel em tudo que ele falar Quando a aliança é feita Veja que vem o Êxodo 25 O que é que Deus vai fazer? O Éden de Lúcifer Segundo Ezequiel As águas destruiu O Éden de Adão O pecado e a morte Fechou Agora a terra não tinha lugar De adorar a Deus Porque o dilúvio Levou tudo Aí agora no Êxodo 25 Deus vai escolher de novo Um lugar De relacionar Com o povo Da terra Por meio de Israel Só ele Israel Veja que Deus vai trazer o tabernáculo Deus vai dizer a Moisés Como queria Do conchete Do cumprimento Altura Largura Cor Tapete Tudo Foi Deus que disse Vai ser assim Aí depois que o tabernáculo Está feito Vai escolher um homem Lúcifer Antes Adão Veio Pecado venceu Agora Deus escolhe Arão Mais poderoso Do que os outros Porque agora Deus acrescenta mais Algumas pedras No peito de Arão Lúcifer Só tinha nove pedras preciosas No peito de Arão Tinha doze Família Ministério Sacerdócio E a igreja E a igreja Estava já no peito do sacerdote Então vem Para Deus descer Porque a aliança Foi feita através De sangue de novilho E o sangue de novilho Não apagava a força Do pecado Nem da morte Paulo diz Que vem a lei Capítulo 5 Versículo 20 E por diante Você vai ver de Romanos Deus Deu a lei A Israel Para destacar O pecado Para mostrar O que era pecado Israel Porque sem lei Não há pecado E se não é pecado Não tem culpa Então a lei ia dizer Isso aqui não pode Isso aqui pode Para destacar O mal do pecado Então Israel Com toda falha Tinha que se relacionar Com Deus Uma vez por ano Isso significava o que? Renovação Da aliança E como acontecia Veja qual era O princípio normal Como Israel Não tinha capacidade De ser puro Aí Deus disse Vamos colocar os elementos No tabernáculo Primeiro O pátio O altar Do holocausto Onde os animais Puro Limpo Sem defeito Eram queimados Mortos Depois O sacerdote Se lavava E aí Que se sorteava O que ia entrar No lugar santo No lugar santo Tem a mesa O candelabro E O altar Do incenso E depois do altar Do incenso O véu E depois do véu Lugar santo Dos santos O único lugar na terra Que Deus escolheu Para descer No dia Da expiação Da renovação Olha que coisa linda Uma vez por ano Para ter renovação Olha qual era o processo Aí vem o capítulo 34 Do êxodo Aí Deus disse Moisés Para eu descer Para ter renovação Você vai ter que preparar Um perfume Chamado Chamado Incenso puro Vão ter Quatro ingredientes A única Estoraque Galbano E incenso Você pega Essas três Esses três Componentes E queima Era resina Não podia faltar E esse perfume Essa fragrância Vai ser tão forte Que o ser humano Não poderá usar Tudo para ter renovação Então para ter renovação Para Israel E Israel ser guardado Do pecado e da morte Então eles traziam Os novinhos Uma vez no ano Traziam os animais Traziam ofertas Sem defeitos Sem mancha Sem mácula E entregava o sacerdote Imagina o sacerdote Matava milhares de animais O sangue corria A arqueologia Diz Eu estive no Egito Estudei um pouco De arqueologia Diz Que o mau cheiro Era tão grande Vocês vão ter convido Comigo Hoje mais não Graças a Deus Melhoramos muito Com a higiene Mas quando eu era Adolescente Que ia para o açougue Com meu pai Dava vontade de desmaiar Moscas Insetos Mau cheiro Da carne com sangue Então aqui era assim Então Eles matavam o animal O sangue O mau cheiro Subia Mas Para ter isso Para Deus descer Precisava eliminar Quando eles matavam Aí os sacerdotes Se lavavam E agora Um entre eles Iam ser sorteado Para que? Para ir lá Dentro do lugar santo E queimar o incenso Veja Que a Bíblia diz Que na época de Jesus Zacaria foi sorteado Isso era praxe Mas o que era que acontecia Um auxiliar Pegava o incensário Com a brasa do altar Que já estava no altar do incenso Que não podia se apagar o fogo Aí entregava o sumo sacerdote O sumo sacerdote pegava o incensário Com a essência do incenso E colocava em cima do fogo Quando o fogo do incenso E a essência Ia pegando quintura Ia se dissolvendo Ia o estoraque Se misturava com a única Se misturava com o gálbano E com o incenso Ia fumar-se subindo E exalava um cheiro incomparável A arqueologia diz Que o impacto do cheiro do perfume Era tão limpo E tão grande Que ao raio de 3 quilômetros Do tabernáculo Aonde tinha inseto Morria Caia Pelo poder Da pureza do incenso Diz os historiadores Que muitas moças judias Deixavam o casamento Pra depois da renovação espiritual Porque quando era o dia do incenso queimado Elas abriam os braços fora do arraial Pra serem impactadas Pelo cheiro do perfume Que marcava a renovação delas Então o sacerdote ia queimando O cheiro ia aumentando A fumaça ia subindo Ia subindo O vento levava E chegava A narina de Deus Não como pecado Mas como cheiro suave Quando o incenso Cheirava Como incenso suave Aí Deus descia Quando Deus descia O véu se abria E o sacerdote entrava E Israel Era renovado E aí E aí E aí E aí